E aí galera, bom dia, são 8 e 5 da manhã, estamos aqui na BR-050, saindo aqui de Uberaba, Minas Gerais, indo pra Lusiana e Brasília. Hoje dia 17 de agosto de 2015, temperatura aí de, deixa eu ver aqui, o que eu não tô marcando aqui no caminhão, 20 grau, tá gostoso, tá uma segunda-feira maravilhosa, boa de viajar, 100% de luminosidade, tranquilo, sem alterações. Galera, quero fazer um breve comentário, porque às vezes meus comentários são assim, sabe, tem uma linha que concorda, se não concorda, se você não concorda, deixa sua opinião aí, pode ser que eu concorde com você, entendeu? Se você concorda, dá o joinha no vídeo e tudo ok. Se você discorda, deixa sua opinião aí, pode ser que eu concorde com você, deixa sua crítica, pode ser que eu mude de opinião, interessante é isso. Galera, a nossa classe, ela é muito hostilizada assim por esses, essa formação de grupo. Eu tava assim pensando assim, aqui com meus tico e teco aqui, porque eu não sei, porque o pessoal quer sempre aparecer de uma forma agressiva para se diferenciar dos outros, dos comuns, como se diz, né, dos cururus, esse é o termo que é usado. Então tem muita gente que coloca um grupo, fazem grupos, é legal, eu acho super bacana isso aí, esse negócio de grupo, grupo de PX, grupo de WhatsApp, grupo de caminhão, grupo de cegonheiro, grupo de granelheiro, é bom, é ótimo. Isso faz parte já da humanidade, dentro dos tempos mais remotos, fazendo suas tribos, seus grupos, suas grandes, seus grupos, isso aí já existe há milhares e milhares de anos. E é óbvio que já de gerações bem primórdia, bem antiga, esses grupos eles procuram sempre ter uma forma de manter um poderio, de manter uma agressividade, de manter um status de superioridade aos demais grupos. e para que isso se torne diferente, tem que impor de alguma forma uma imagem agressiva daquilo que se tem da tribo. Mas eu acho que isso não caberia muito sempre para a classe caminhoneiro, porque você pode ver, quem vê de fora vai ter uma visão diferente da gente, como um pai de família, um trabalhador, honesto. Então a pessoa que está fora, ela tem uma visão diferente. Você pode ver, é a mesma coisa que você... Hoje tem muito critério que é usado pela imprensa, como para taxar algumas coisas, ou disso, daquilo, daquele outro. Fazem ter muita... A pessoa mudar de opinião. Agora você veja bem, uma... Uma pessoa toda tatuada, cheia de birce, alargador na orelha, alargador no nariz, anéis com caveira, e quando você chega e fala para o cara, esse cara aí é... É médico. Até aquele momento você tinha o cara como se ele fosse um... Marginal, um traficante, um dono de boca de fumo. A partir da hora que você fala, esse cara aí é médico ou pediata, ele trabalha lá no hospital, no pequeno príncipe, em Curitiba, cuida de criancinha. Cara, você dá aquela... Aquele balde de água fria, ela tá claro, essa porra. E eu achava que o cara era um traficante. Então a ideia do caminhoneiro, você pode ver que existem vários grupos que eles colocam ali, os demônios da madrugada, os malucos da noite, aquelas fotos de caveira atrás do caminhão, foto do Coringa, sempre procurando puxar pro lado do mal da imagem, entendeu? Os piratas do asfalto, vários outros subnomes, é prejorativo, dentro de uma classe que não é aquilo ali. Mas parece que é pra aparecer, ser alguma coisa do mal, é caveira, é a morte atrás do caminhão, pendurado. Então dá aquela impactada, parece... A ideia é essa, dá aquela impactada. Só que isso repercute de uma forma pejorativa pela casa, você diz, ó, isso aí já é tudo demonhado, ó. Tem grupo, aquele que... Tem lá o GBN, tem o GAP, o gangue, o cara é pai de família, é tranquilo, mas... Às vezes, porque é que nem lá, você vê aquele grupo dos abutres, dos motoqueiros, pô, o cara lá só tem cara rico, cara, engenheiro, médico, arquiteto, tem outro, vários tipos de pessoas. A quem vê, assim, de uma pessoa que não tem instrução, que é um pouco ignorante, olha assim, dos abutres, do asfalto, a pessoa pode sair tudo drogado, tudo endemunhado. Então passa uma imagem insignificante da categoria. Não tem nada contra, cada um faz o seu caminhão que quiser, então expondo uma visão minha, né? Aí o cara anda lá com a caveira do demônio atrás do caminhão, os demônios da madrugada, o capeta da noite, é o vampiro sugador do asfalto, não sei o que, não sei o que, pra passar uma imagem, periculosidade. Então isso, pra quem não tem entendimento da estrada, o entendimento da graça, da brincadeira, do simbolismo ilusório que isso passa, acaba passando uma imagem negativa da estrada, que o caminhoneiro é tudo noiado, é tudo louco, não sei o que lá, é 24 horas no ar, o inferno é aqui, não sei o que lá, faculdade de maluco, não sei o que, então, a própria classe, procura passar essa imagem negativa, passa uma senhora ali, com o seu carro, claro que o cara não tá nem aí, com a senhora, também não tá nem aí, mas vai que fosse a mãe dele, aí o cara passa uma senhora ali com o carrinho e tal, olha lá aquele demônio desenhado na carrosserinha do caminhão, escrito os demônios da madrugada, porra, a pessoa só de ver o caminhão ia ficar assustada, parece que a ideia é essa, então isso é o que o imaginário das pessoas que desconhecem a simbologia da brincadeira do caminhão, dessas coisas, acaba impactando aquilo na cabeça das pessoas, então é bonito você que vê lá, é uma senhora parecida, então tem vários tipos de grupo, então tem gente que procura ser, querer ser diferente dos outros, impactando essa imagem de agressividade, de demônios do asfalto, diabo da madrugada, capeta da meia lua, lobisomem do inferno, e coloca esses desenhos de simbologia no caminhão, parece que simbolizando uma periculosidade, que o cara é um mau condutor, que o cara, como é que você vai chegar próximo de um caminhão com um desenho desse, e o cara fica com medo, parece que a ideia é essa, mas acaba passando uma imagem negativa, é igual grupo, é grupo dos demônios loucos do asfalto, porra, o cara vai pensar, esse grupo é Deus o livre, tá louco, isso aí só tem demônio aí dentro, então é, essa simbologia da imagem que passa, são os próprios caminhoneiros, eles fazem esse tipo de coisa, acabam impactando a sociedade, as pessoas menos cultas, de uma forma negativa, e eu, eu penso, eu entendo, eu sei porque a gente tá no ramo, mas tem gente que não entende, pensa dessa forma, agora eu digo uma coisa pra vocês, é, é legal tudo, mas tem que ter, um pouco de, de simancol também, né, às vezes é, tem coisa de gente que exagera demais, mas é só um breve comentário, galera, não tem nada de, de absurdo isso aí, é um pensamento, de lógico, eu, in lógico, será que inventou essa palavra? tá bom galera, tudo de bom, um abraço aí, ó, consciência aí, se você, não concorda comigo, deixa sua opinião, deixa sua crítica, pode ser que eu pude opinião, pode ser que eu concorde com você, então agradeço aí, compartilho o vídeo, mas é, não é uma ideia que eu falo, e eu acho que vocês entenderam, a concepção aí, da minha, da minha ideologia, do meu pensamento, e, imaginar isso aí, eu acho que, é tudo uma brincadeira, mas às vezes, pessoas ignorantes, acabam entendendo de uma forma diferente, abraço galera, se inscreva no canal aí, dá um curte do vídeo aí, se você não der um curte, dá um descurte, também aceito, um abraço,